Agora sim, boa noite oficial para vocês Creio que a maioria já me conhece Tenho alunos que tiveram aula comigo à noite Estou vendo a Jéssica Que teve aula comigo de manhã Mas aos que não me conhecem Professor Ceziro Fiquei encarregado de trabalhar com vocês A disciplina de Perícia e Arbitragem Contábil Uma disciplina que pode agradar muito vocês Como pode não agradar Então vai depender muito do gosto que vocês tenham Compor normas, leis E uma coisa que eu sei que vocês não gostam muito Escrita Por quê? Então é a área mais próximo do direito Que a gente tem dentro das ciências contábeis Mas antes de começar a falar de perícia Quero firmar um acordo com vocês Antes de mais nada, uma pergunta Todos estão cientes do horário Digamos, do tempo de aula que nós teremos? Sim, sim Então, ficou definido os 50 minutos Bom, pelo menos vocês escrevem Isso já é um ponto positivo, gente Que é terrível quando a gente fica falando E ninguém interage com a gente Então a gente vai ter 50 minutos de aula Normalmente a gente começaria 7h15 Horário que seria no presencial Porém Como a gente está vivendo Esse ambiente de exceção Eu Pergunto Um horário que fique melhor Para vocês Um horário que vocês acham Ah, professor Eu gostaria que começasse 7h30 Porque eu tenho que sair do trabalho Eu tenho que pegar o ônibus Até chegar em casa Ah, não, professor Para mim, 7h15 Está bom Vai ficar um combinado Do que vocês acharem melhor Então, fico Aberto A sugestões A propostas Proposições Que vocês acham O Gilberto já falou 7h15 Para mim, tanto faz, professor Pode ser 7h15 ou 7h30 Depende da turma, hein Ó, o Wagner falou 7h16 Cassandra 7h16 Lucas 7h16 Ó, acho que agora O pessoal da 7h16 Começou a A colocar Eu até prefiro 7h16 Para dar tempo Porque eu sei que tem Pelo menos Semestre passado Eu tinha muito aluno Que Até o comecinho da aula Pegava ainda Dentro do ônibus Então, acho que 7h16 É um horário Que dá para o pessoal Chegar em casa Tomar um café É Dar uma Esfriada No ritmo Para poder Assistir a aula Então, ficamos Combinados Os inícios De aula Sempre 19h30 Assim Assim a gente Não tem Esse Essa correria Christian levantou a mão Podem falar, gente Podem Ficar à vontade Quando quiserem Perguntar Quiserem falar Alguma coisa Não precisa apertar O botãozinho Não Pode me interromper Eu gosto de conversar Mesmo Com vocês Então, agora Já temos um horário Que a grade Acredito A grande maioria Vamos falar um pouquinho Sobre a disciplina O que vamos fazer Durante o semestre Então, deixa eu Compartilhar com vocês O meu plano de aula Então, está aparecendo Para vocês aí O plano de ensino Já está postado Lá no AVA Então, a disciplina De perícia E arbitragem Contábil Aí tem a A parte Burocrática Do plano de ensino Acho que não é O mais interessante Para vocês Aqui eu acho Que a gente chega Em um item interessante A avaliação Primeiro bemestre Tivemos uma reunião Entre os professores Com a coordenação Isso não Só no curso de contábeis Foi junto Com todos os cursos De gestão A gente vai Distribuir De dois modos Então, a gente vai Ter 50 pontos De atividades Avaliativas A gente vai ter Alguns trabalhos Durante o semestre Semestre não Bimestre, desculpa Que vão compor Esses 50 pontos E o trabalho De frequência Trabalho Atividade de frequência Eu vou estar variando Para vocês Eu até tento Explorar um pouquinho Do exame de suficiência Valendo A outra metade Então, no dia Ou na semana De provas Na verdade Vocês não vão fazer Bem uma prova Vão fazer Um trabalho Para mim E no segundo Bimestre Aí o O processo Avaliativo Volta ao normal Então Coloquei 40 pontos Como avaliação Bimestral Trabalhos Então Pequenas atividades As atividades Que eu for passando Durante o Bimestre Valendo 30 pontos Prova Integradora 10 E projeto 20 Eu Desde o Início Desse processo Da aula Remota Eu tentei Apesar de não Colocar no plano De ensino Fazer uma Pequena Modificação Desses 40 pontos Eu coloco 10 pontos Para essas Atividades De frequência Nesse Segundo Bimestre Serão Sempre Questões De múltipla Escolha Uma Duas Questões De múltipla Escolha Para poder Marcar a Frequência E para vocês Irem Colocando em Prática Esse conhecimento Perícia Contábil Muitas vezes Exige que a Guarde bem O conceito Muitas vezes Beira Decoreba É chato Falar isso Mas tem Muita coisa Que é A lei Pura A lei Fria Então Então Isso Torna As questões Um pouquinho Mais Chatas Isso Inclusive No exame De suficiência Tá Então Vocês Que vão Passar Por esse Processo Esse ano Acredito Eu Vocês Devam Tentar Esse ano Vocês Vão Ver Que as Questões De perícia Elas São Mais Mais Frias Não Exige Tanto Processo De cálculo É uma Outra Que aparece Em Algumas Provas Então Eu vou Tentar Trazer Esse Processo De questão Múltipla Escolha Na avaliação De frequência Então Frequência Aqui A gente Vai tirar Dez pontos Da avaliação Bimestral E eu coloco Como Atividade Dessa Dessa Frequência Avaliações Dúvidas Perguntas Questões Nada Tranquilo Professor Então Tá Mas Qualquer Dúvida Também Acho que Vocês Ainda Deixa eu Colocar Aqui Não sei Se a Maioria Tem Meu Contato Tá Se Alguém Precisar Algum Assunto Que Precise Conversar Urgente Comigo Tirar Alguma Dúvida Vocês Têm Os Meus Acessos Como Me Acessar E Sem Problema Nenhum Tranquilo E o que A gente Vai Ver Durante O Semestre Então Hoje A gente Começa Falando Um Pouquinho Da Apresentação Do Plano De Ensino A gente Vai Começar A Falar Sobre Os Conceitos Iniciais O que É Perícia Do Que Ela Necessita Qual A Importância Dela Para A Sociedade Vou Falar Um Pouquinho Também De Valores Já Que Como Futuro Profissionais Vocês Devem Ter Interesse Em Saber Quanto Que Um Perito Ganha Aí Nas Próximas Aulas A gente Vai Passando Por Uma Sequência De Processos Inerentes A Atividade Do Perito Então Começando Pela Nomeação Do Perito Então Quando o Juiz decide Que existe A necessidade De uma Perícia Ele Contrata Contrata Não Ele Convoca Um Perito Dentro Dentro Dessa Necessidade Da Perícia Surgem Quesitos A gente Vai Ver O que São Os Quesitos Para Que Eles Servem Quais Suas Funções Em Um Processo A gente Vai Falar Um Pouquinho Da Execução Da Perícia Do Planejamento E Execução Da Perícia Tudo Pensando No Atendimento Do Juiz O Juiz Vai Demandar Uma Necessidade E A gente Vai Planejar E Executar Um Trabalho Visando Atender Essa Necessidade Do Juiz A gente Vai Falar De Laudo A gente Vai Falar De Parecer Existe Diferença Entre Os Dois Apesar De Na Essência Na Forma De Se Escrever Acaba Tendo Algumas Semelhanças Cada Um Tem Sua Função Distinta E Cada Um Tem A Sua Apresentação De Forma Distinta A gente Vai Falar Um Poquinho De Arbitragem Então A gente Como Perito Também Pode Atuar Como Árbitro E A gente Daí Vai Passar A Destrinchar As Normas O Que Rege A Perícia Contábil Segundo Tanto Normas Brasileiras De Contabilidade Quanto Código Código E Aí Entra Uma Peça Que A gente Como Contador Não É Tão Acostumado Que É O Código De Processo Civil A gente Também Segue O Código De Processo Civil Então A gente Tem Detalhes Bem Importantes A Ser Observados Para Que A gente Acabe Não Tendo Uma Perícia Indeferida O que Seria Uma Perícia Indeferida Seria O juiz Simplesmente Pegar O seu Trabalho Final E Falar Isso Não Me Vale De Nada Que Triste Isso Imagina Vocês Fazem Todo Um Planejamento Fazem O Trabalho Às vezes Vocês Vão Ter Que Nas Empresas Fazer Levantamentos Que A Busca Da Prova Um Elemento De Prova Um Indicativo Para Para Constituição Do Laudo E Chega Na Hora Da Utilização O Juiz Considera Inservível Tem Problema Isso Tem Porque O perito Não Recebe Então Ninguém Gosta Trabalhar De Graça A 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 Eu começo Fazendo Uma Pergunta Para Vocês Quem De Vocês Já Teve Contato Já Ou 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 Conhece Alguém Que Trabalha Como Perito Contábil Alguém De Vocês Ou Uma Segunda Pergunta Luan Trabalha Na Área O Que Você Tem De Contato Com Perito Trabalha Em Escritório De Perícia Que Tipo De Perícia Trabalha Lá Cálculos Trabalhistas É Comum Isso Porque Eu Já Fiz Uma Pergunta Direcionada Que Tipo De Perícia Uma Das Características Do Profissional Perito É Ser Especialista Então Vocês Não Vão Encontrar Um Perito Que Atue Em Várias Áreas Então É comum Um Escritório Ou Faça Só Processo De Perícia Trabalhista Faça Processo De Perícia Em Contratos Bancários É Uma Área Também Que Demanda Bastante Trabalho Mas Existe Os Peritos Que Trabalham Em O que é A combinação De negócios Mesmo Quem Lembra Ó Cai no Exame Ninguém Lembra Parte Decisão Fusão Incorporação Então Esses Processos Demandam Do Trabalho Do Perito E um Perito Ganha Bem O que vocês Acham? Alguém Arrisca Falar Um Padrão De Salário De Perito Perito Não ganha salário Né Mas Quanto Que um Perito Recebe Por Hora Isso aí Depende Da demanda Depende Da demanda E depende Do processo Existem Processos Mais Simples Que vão Demandar Pouco Tempo Tudo isso Vai depender Do planejamento Mas Só Para vocês Terem Uma base Quanto Que é o Indicativo Por parte Do SICONTIBA Que é o Nosso Sindicato Dos Contabilistas Aqui da Região De Curitiba A gente Tem lá No Indicativo De honorários Claro Isso é um Orientativo Tem gente Que vai Cobrar Menos Tem gente Que vai Cobrar Mais Nesse Quadro De serviços Especiais De Cinco Processos Treição Do Perito Então Aqui A gente Tem o Processo De combinação De negócios Perícia Extrajudicial A gente Vai ver O que Que é Essa Perícia Extrajudicial E a Perícia Propriamente Dita A Perícia Judicial E a Indicação É que Se cobre 413 Reais Por Hora De Trabalho É um Salário Razoável Dá para Tirar Uma Graninha Em cima Do Processo De Perícia Ah Mas é Difícil Iniciar Na Perícia Professor O que Vocês Acham Será Que é Uma Área Difícil De Ingressar É Porque Peritos São Pessoas De Confiança Exatamente O que o Luan Escreveu Tem que Ser Nomeado Algum Juiz Tem que Confiar No Trabalho Da Pessoa Então N É um Meio Um Círculo De profissionais Um pouco Mais Fechado Professor Mas então Como é que o professor Está falando Para eu tentar Entrar na perícia Tem algumas Formas Que a gente Consegue Fazer esse ingresso De uma maneira Não tão rentável É fazer o cadastro No No Tribunal de Justiça Na página Do Tribunal de Justiça Tem um cadastro De auxiliares Da Justiça E se candidatar A Justiça Gratuita Apesar de falar Justiça Gratuita A gente recebe Um honorário Pequeno Mas é uma forma De você começar A ter contato Com Juízes Aí vai depender Claro Da execução Do bom andamento Do trabalho Que você fizer Você vai ganhar O espaço E consequentemente Vai conseguir Entrar para essa área Então a perícia Ela tem a sua importância Tanto na área social Quanto ética Porque sempre que fazemos Um trabalho profissional Esperamos que resulte Em um Opa Deixa eu pegar meu Meu marca texto Em um benefício Para a sociedade Sem o qual Esse trabalho Não teria valor Isso vale Para qualquer profissão E para o perito Para a área da perícia Qual seria Esse benefício social Então é Propiciar condições Da justiça Ou auxiliar A justiça A Uma determinada Decisão Então Exemplo Uma pessoa não teve Uma conta Ou Não deve uma conta E não tem que pagá-la Assim Como aquela Que é devedora E deve efetuar Seu pagamento Quem pode fazer Esse auxílio É a área da perícia Então Nós como profissionais Peritos Temos a oportunidade De contribuir Com Essa sociedade Mais justa Fornecendo Elementos Para que os juízes Tomem suas decisões É Uma responsabilidade Grande isso Né O que vocês acham Tão grande Quanto a do juiz Né Você criar Um embasamento Que pode É Levar a justiça A alguém Ou Simplesmente Retirar A possibilidade De justiça A alguém Se você fizer O serviço Errado Então Ao executarmos Uma perícia Contábil Devemos levar Em consideração Os efeitos Sociais Decorrentes Então No outro exemplo Uma Justa e honesta Partilha de bens Em um processo De inventário Cuja decisão Do juiz De direito Seja orientada Pelo trabalho Do contador Peraí Já vamos Falar Dessa parte Fernanda Então Nas funções De perito Propiciará Bem-estar A todos Que tem Interesse Nessa Partilha Então Para o perito Contador A gente também Pode ajudar Correta divisão De bens Entre uma Família Quando Um determinado Doente Morre Esse caso Vocês ainda São jovens Não devem ter Acompanhado Tanto isso Mas vai chegar Uma vida De vocês Vocês vão Passar por isso Então A gente tem Esse Lado De Tentar Auxiliar A levar A justiça As pessoas Então Nesses exemplos A ética Tem grande Peso Pois O trabalho Honesto E eficaz É decorrência De uma Formação Sadia Do profissional Então Vai Da ética Para que a gente Consiga Executar Um bom Trabalho E o compromisso Moral e ético Do perito Para a sociedade É para Sua classe Constituir o Principal lastro De sustentação Para a realização Profissional Isso vale Do só Para o perito Ou todo Contador Tem que ser Ético Tem que ter Sua moral Prevalecendo Todos Né Então Ressaltas Também Que ser capaz É sempre Estar atualizado Preparado Para o trabalho De boa qualidade Com valor Social E faz parte Desse contexto Moral e ético Isso De estar atualizado Estar preparado Fazer parte Da moral E ética Já indicaria A necessidade De um conhecimento Previamente Dominado Mas a gente Vai ver Mais para frente Que a lei Exige isso Então Conhecer E respeitar O código De ética É condição Indispensável Para que a gente Atue Na área Da perícia Então Eu vi a pergunta Da Fernanda Eu não esqueci Fernanda Professor Em caso De concursos Públicos Como Da polícia Civil Já precisa Ser nomeado Para prestar Concurso Não Não precisa Na verdade É um concurso Que você Só vai Ser nomeado Se você For aprovado E o detalhe Apesar De também Fazer Perícia Você Não vai Ser O O O perito Oficial Vamos falar Assim Por que Qual Que é a diferença Dessa área De perícia Criminal Mesmo Que a gente Esteja falando Da área Contábil Para o perito Que atua Diretamente Com o juiz O perito Criminal Ele tem Uma função De relação Com parte Ah Ele está Em relação A parte De acusação Está na Constituição De prova Contra algum Crime E o perito É Indicado Ou nomeado Chamado Perito Oficial Do juiz Ele não Tem relação Com nenhuma Das partes Mas Se vocês Querem Prestar Concurso Não precisa Ser nomeado Basta Que abra Concurso Aí que está O grande Problema Então tem Vaga Para Na verdade Não é Polícia Civil Quem Atua Na contabilidade É a Polícia Científica E também Tem a Vaga Para Perito Da Polícia Federal Esse ganha Um pouquinho Mais Dá para Tirar Uma Uma Grana Boa Só que Eu confesso Para vocês A prova Mais difícil Que eu já Vi Na vida Mais do que De auditor Da Receita Federal Era o De perito Da Polícia Federal De perito Contábil Da Polícia Federal Mas então Se vocês Quiserem Se aprofundar Estudar Para Passar Em um Concurso Vocês Também Tem essa Hipótese Essa Possibilidade Mas aí Vocês vão Trabalhar Como Essa figura De perito Assistente Vocês vão Trabalhar Na Constituição Ou na Investigação Para Elementos De Prova Tranquilo Dúvidas Perguntas Então Se esse É o seu Plano Aconselha Até o Da Polícia Científica Aqui do Estado Paraná Também É muito Bom Vou Tentar Até Conversar Com a Minha Irmã Ela Trabalha Não É na Polícia Científica Mas é Junto Ela É do Instituto Médico Legal Para Ver se Eu consigo Trazer Um Perito Para Para Explicar Para Vocês Para Conversar Com Vocês Sobre Essa Área Da Perícia Criminal No No ramo No ramo Finanças No ramo De Contabilidade Já o Da Minha Irmã Mexer Com Morto Hoje Ela É Responsável Pelo Necrotério Olha que Trabalho Legal Então Falando Iniciando Sobre O que É a Perícia O que A gente Tem como A figura Da Perícia Por uma Visão Mais ampla Ela pode Ser Entendida Como um Trabalho De Natureza Específica Cujo Rigor Na Execução Seja Aprofundado Seja Profundo É Importante Fazer Esse Destaque Porque Esse Ponto Faz Com Que A gente Acabe Diferenciando A profissão Do Perito Da Profissão Do Auditor Ele Não Trabalha Com Pontos Específicos Salvo Alguns Casos Particulares De Revisão Ele Tem um Escopo Mais Abrangente O Perito Não O Perito Ele Tem Algo Bem Específico Solicitado Por um Juiz E Que Necessite De Exames Profundos Então Dessa Maneira Pode Haver Perícia Em Qualquer Área Científica E Até Em Determinadas Situações Empíricas Ah Então Esse Conceito De Um Trabalho De Natureza Específica Cursa O Exame Seja Aprofundado Serve Só Para Contabilidade A gente Pode Ter Perito De Outras Profissões Será Que Costume A gente Escutar Falar Perito Pensar Muitas Vezes No Contador No Perito Contador Mas Será Que Tem Outros Profissionais Que Atuam Como Perito E Agora Serviço Para Outro Escritório Vamos Pensar Em Profissão Será Que Existem Outros Profissionais Mesmo Não Outros Contadores Será Que Se Eu Me Formasse Engenharia Eu Poderia Ser Um Perito Sim Fernanda Por Que Será Que Pode Existir Uma Demanda Judicial Que Tenha Um Ponto Específico Na Área Da Engenharia E Que Precise De Um Profissional De Conhecimento Para Poder Fazer O Exame Preciso Na Área Médica Esse Também Tem Nossa De Monte Quem Trabalha Com Área Previdenciária Trabalha Com Muito Médico Que É Perito Então A gente Tem Essa Esse Conceito Baseado Na Ideia De Que O Perito É Contador Mas Não A gente Pode Ter Perito De Todas As Áreas A Demanda Da Perícia Vai Surgir Quando Quando O Juiz Necessitar De Um Conhecimento Especial Então Por Outro Lado A Natureza Do Processo É Que A Classificará Dependendo Também Da Sua Origem Então Ela Pode Ser Arbitral Pode Ser Judicial Pode Ser Extrajudicial Pode Ser Administrativo Ou Mesmo Operacional Esses Ramos Da Perícia A gente Vai Ver Mais Pra Frente Mas Basicamente É Aonde Existe A Necessidade Dessa Dúvida Posso Ter Dentro Da Justiça É O Mais Comum Mas De repente Eu posso Simplesmente Solicitar Uma Perícia Para Resolução De Uma Discordância Que eu Tenho Com Meu Sócio E Acontece Ou No Caso De Uma Incorporação Porque Daí A legislação A Lei Da Sociedade Anônima Exige Que A Incorporação Os valores Levantados Para Incorporação Para Cisão Para Qualquer Combinação De negócios Seja Feita Por um Perito Aí Já Não Vai Estar Na Área Judicial Então Indiferente Da Área A Gente Pode Encontrar A Figura Da Perícia E Quando A Natureza Dos Fatos Que Sejam Pode Ser Classificada Como Cível Tá Aí Muito A Nossa Atuação Ou Criminal Que Daí É O Que A Fernanda Quer Trabalhar Né Aí Entra Um Ente Do Estado Para Poder Atuar Como Perito Mas Lembrando Ele Não É Bem A Mesma Função Do Perito Nomeado O Mais Comum Para A Gente Claro É O Cível Tem Bastante Espaço Para A Gente Trabalhar No Cível E As Áreas De Conhecimento São Baseadas Em Profissões Regulamentadas Basicamente Toda profissão Que exista Um conhecimento Técnico Científico Por trás Ela pode Ser Uma área Que envolva Perícia Então Aqui É o Conceito Pleno Da Perícia A Perícia Contábil Constitui O Conjunto De Procedimentos Técnicos Científicos Destinados A Levar A Instância Decisória Elementos De Prova Necessário A Subsidiar A Justa Solução Do Litígio Ou Constatação De Um Fato Mediante Laudo Pericial Contábil Ou Parecer Pericial Contábil Em Conformidade Com As Normas Jurídicas E Profissionais Além Dessas Normas Jurídicas E Profissionais A Legislação Específica No Que For Pertinente Esse Ponto É Bem Importante Porque Esse Conceito Está Na NBCTP 01 Então Esse É O Conceito Legal Que Vocês Podem Encontrar Em Prova Prova Que Eu Digo Exame De Suficiência É A Definição Técnica Feita Pelo Conselho Federal De Contabilidade Do Que É A Perícia Contábil E Ela Fala Norma Jurídica E Profissional Na Forma De Atuação Mas Como A Perícia A Gente Viu Que Demanda Um Conhecimento Específico E Profundo A Gente Também Vai Ter Que Seguir A Lei Da Área Que A Atuando Então Luan Que Leia Além Das Normas De Perícia E Do Código De Processo Civil Vocês Têm Que Se Atentar Lá No Escritório CLT É A Principal A Base Trabalhista Para Que Vocês Tenham Condições De Julgar Julgar Não Quem Julga É Juiz Condições De Responder As Dúvidas Do Juiz Em Relação A Dúvida Da Área Trabalhista Mas Aqui A Gente Destrincha Esse Elemento Em Vários Pontos Então A Definição É Ampla E A Gente Pode Fazer Esse Desmembramento Primeiro É É A Figura Do Conjunto De Procedimentos Técnicos Científicos Ao Longo Dessa Observação Existe Uma Alteração A Ser Feita Haja Visto Que Uma Das Formas De Se Fazer Contabilidade Enquanto Tecnológico Encerra Em si Todo Conhecimento Dessa Ciência Do Conhecimento Humano Então Na minha Ótica O ideal Seria Utilizar Procedimentos Tecnológicos E Científicos Mas O que Essa Frase Mesmo Com Essa Variação Desse Termo Na Legislação Está Técnico O ideal Seria Tecnológico O Que Indica Como Conhecimento Necessário Para A gente É Um Conjunto De Procedimentos Técnicos E Científicos Vocês Quando Estão Se Formando Em Bachareis Em Ciências Contábeis Vocês Não Aprendem Uma Gama De Conhecimentos E Procedimentos Contábeis Ou Deve Não Ter Aprendido E É Ele Que Serve De Base Para Que A gente Consiga Resolveu Uma Dúvida Levantada Por Um Juiz Destinados A Levar A Instância Decisória Aqui Por mais Por mais que Seja um Conceito Abrangente Que sirva Tanto Para Perícia Arbitral Extrajudicial E Judicial Essa Essa frase Não 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 Faz pensar com que a gente trabalhe Exclusivamente Para o Meio Jurídico Acaba Fazendo Mas por que Que isso acontece Qual a Principal Atuação Do Perito Será Que é No Judicial No Extrajudicial No Arbitral Arbitral Ainda Até Muito Novo A Maior Parte Do Tempo De Atuação Dos Peritos São Em Estâncias Judiciais Então a gente fala muito em perícia judicial Pouco a gente ainda escuta sobre perícia extrajudicial Isso até é uma característica da população né do povo O que que acontece quando dois sócios resolvem separar a sociedade será que é tudo amigável Será que tudo ocorre numa boa A grande maioria dos casos não né Ou igual Vamos supor que vocês casem Não deu certo vão separar Será que toda separação vai ser amigável Pode parar na justiça Ah e pode envolver perícia contábil em separação de marido e mulher O que que vocês acham Vocês já pensaram Atuar na briga de marido e mulher Tem espaço pra gente também Apuração de haveres basicamente Levantamento de bens E fica até mais rico de trabalhar Quando um dos dois ou até os dois tem empresa Aí o trabalho fica bem significativo Fica bem relevante E o outro ponto que a gente destaca nesse conceito É elemento de prova Então aqui a gente comenta sobre prova Que no jargão jurídico corresponde Aos meios processuais e materiais considerados idôneos Pelo ordenamento jurídico Para demonstrar a verdade ou não Sobre um determinado fato da existência e verificação de um fato Então se a gente consultar no dicionário Micaelis Ele vai apontar que prova é Aquilo que serve para estabelecer a verdade por verificação ou demonstração Aquilo que mostra ou confirma a verdade de um fato E daí ele traz o último Mais voltado para o jurídico E em direito Aquele que leva certeza ao juiz Sobre o fato em julgamento Esse elemento então é importante para o perito? Prova Então se a gente buscar lá O conceito em si Levar elementos de prova Para a solução Então quem se torna responsável Pela constituição É uma palavra um pouco Pode ser mal vista Quem se torna responsável pelo levantamento de provas Quando o perito está atuando E aonde que a gente encontra essas provas E o que que são essas provas? O que pode ser considerado prova? Então a gente precisa ter atenção nesses detalhes Então dá para ver que o trabalho de perito não é algo tão simples de ser feito Você vai ter que conseguir apontar com precisão um norte para o juiz O que precisa através desses elementos de prova? Inclusive sendo o parecer ou o laudo pericial um elemento de prova Então o que a justiça considera como prova? Se a gente for buscar lá no Código Civil, artigo 212, salvo o negócio a que se impõe em forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante, aí traz, cinco elementos. Confissão. O que é uma confissão? Somente que for juntada nos autos? Sim, obrigatoriamente a gente tem que juntar esses elementos de prova, na verdade ele vai ser anexado no alto junto com o laudo, é uma composição junto com o laudo. A gente não pode apresentar nada fora desse processo, até por questão de nulidade. Ah, mas então pode dar problema se eu apresentar algo fora dos autos? Pode, ele vai ser desconsiderado. Ah, por que isso, professor? Por que esse rigor? No Brasil, a gente tem a figura da ampla defesa, né? E para isso existem os prazos. Então a gente precisa que todo elemento, mesmo sendo o perito nomeado um elemento neutro, as partes precisam ter tempo para poder argumentar. A gente vai falar um pouco desses prazos, quando que a gente tem de prazo para entregar a perícia, para aceitar uma perícia, para interpor recurso dessa perícia, quando os peritos assistentes podem trabalhar. Então existem essas figuras e no meio jurídico, prazo é algo importantíssimo, gente. Dependendo da situação, você pode pôr todo o processo por água abaixo, por perda de prazo. O pessoal que comete, até de certo modo, comumente esse processo, são os procuradores do Estado. Vira e mexe, eles perdem em algum prazo. Então, voltando às provas. Um elemento de prova é a confissão. Como perito contábil, será que eu uso muito esse elemento? Não, né? A gente não tem muito esse poder de interrogatório. Não confundir com testemunha, tá? Esse é o elemento mais criminal. Quem usa mais esse meio, é a investigação criminal, é a parte do delegado de justiça. Documento. Será que o documento é um elemento que a gente se utiliza como perito contábil? Muito, né? Tudo que a gente faz na contabilidade, a gente gera documento. Falando de elementos de investigação no âmbito contábil, uma das principais fontes, com certeza, vai ser documento. Testemunha. Será que a gente usa testemunha? Eu, como perito, será que eu posso ir lá atrás de uma testemunha para coletar uma informação? Não? Será que não, né? Posso? Pode acontecer isso. Eu também tenho esse poder de coleta de informação com testemunha. Claro, não nos mesmos moldes quando ele é utilizado pelas partes perante o juízo. Que daí o juízo tem um pouquinho mais de, vamos falar assim, persuasão. Mas é uma hipótese. Mas não tão comum quanto o documento. Presunção. Presunção. Nossa. Presunção. O que é a presunção? Vou puxar até lá do Dária Tributária. O que é um lucro presumido? Não é quando a gente tem o levantamento de uma determinada hipótese por meio de um processo científico? Vocês sabiam que o lucro presumido foi calculado e não escolhido, aqueles percentuais? Ele foi estipulado pela Receita com base no lucro que as empresas tinham. Isso lá na década de 90, né? Infelizmente está bem ultrapassado. Para o perito contador, a gente também pode trabalhar com presunção. Ah, professor, mas aí ficou estranho. Dá um exemplo. Então, a gente está trabalhando lá na separação de bens do casal. E a gente foi atrás dos documentos. Vamos levantar os bens do homem. Então, dessa parte. Do fulano. E ele indicou que tem um salário de R$ 1.800. Então, salário de R$ 1.800. Apresentou declaração de imposto de renda. Apresentou o lerite, alguma coisa assim. Mas aí você constata que ele tem um determinado... Ou que ele... Muitas vezes pode ser que não esteja nem... Nem seja dele. Não esteja no nome dele. Mas que ele anda com uma... Um carro importado que custe R$ 500 mil. Está compatível essa situação? O que vocês acham? E eu... Vamos supor que seja aí. Eu estou separando a minha esposa. Eu falo que eu ganho R$ 1.800. Mas eu ando todo dia de carro importado. Uma bela BMW que vale R$ 500 mil. Está compatível essa história? Ou pode... Existir indício... De... Omissão de receita? Então, até no meio... De como a pessoa vive... Pode levar o perito a indicar... Alterações ou conclusões diferentes da apontada nos documentos também pela presunção. E a própria perícia... Então, o nosso laudo... Ela é o elemento de prova... Utilizada pelo juiz. Então, o resultado de todo o nosso trabalho... Então, podendo-se utilizar das quatro primeiras hipóteses de prova... Para a constituição da nossa prova... Do nosso elemento de prova... Que é o laudo pericial. Então, a prova é necessária... A subsidiar a justa solução do litígio... Ou constatação de um fato... Mediante laudo contábil ou parecer contábil. Então, na palavra subsidiar... Está implícito... Que o laudo... Ou parecer... Tem a finalidade de... Colaborar nos casos... Das perícias judiciais. Então, com os magistrados... Para que eles tomem... A decisão... No processo em julgamento. Então, a gente tem que frisar... Que o laudo pericial... É elaborado sempre pelo... Perito contador... Nomeado... Pelo juízo... E parecer... Elaborado pelos peritos... Assistentes... Ou só chamados de assistente técnico. Perito contador nomeado... É de escolha do juiz... É de escolha do juiz... Perito assistente... É de escolha das partes... Então, pode... Existe processo... Que tenha mais de três peritos... Vamos supor que tenha quatro partes... Pode ter... Nesse caso... Cinco peritos... Trabalhando... Um para cada parte... Mais o do juiz... Um para cada parte... Mais o do juiz... Código... Processo civil... Então, eles... Quando fala... Falou em norma jurídica... A gente se orienta basicamente por esses dois... E sendo... O código processo civil... Extremamente importante... Para que a gente aprenda a lidar... Com o trâmite processual... Que é o que a gente não está acostumado, né? Então, quando surge a perícia... Quando que pode entregar o laudo... Quando que o assistente vai... Entregar o parecer... Tudo isso vem por determinações... Não do código civil... Mas do código de processo civil... Então, a gente tem... Esse primeiro ponto... Segundo as normas profissionais... Então, a gente tem duas principais... Então, a gente... Quando fala das NBCs... A gente tem uma gama muito grande... De normas brasileiras de contabilidade... Mas... Duas são... Mais específicas... Para a profissão do perito... Que são... A primeira... A NBC TP01... Normas brasileiras de técnica de perícia... Então, falou em TP... Norma técnica de perícia... Então, ela dita os procedimentos necessários... Para a profissão de contabilidade... Desenvolver o processo pericial... Então, ela dita como que o perito vai atuar... E a segunda... É a NBC PP... Que é a profissão de perito... E ela trata sobre o profissional habilitado... Para desempenhar o papel do perito contador... Então, essas duas normas são aplicadas... Tanto para o perito nomeado... Quanto para o perito assistente... Que são os peritos contratados pelas... Partes... Então, duas normas... Que vocês têm que ter em mente... Quando falar... Em perícia contábil... NBC... TP... O que que a TP fala mesmo? Para que que ela serve? Falar sobre... Técnica... E a NBC PP... Sobre... O profissional perito... Então, eu quero saber... Quem pode atuar como profissional perito? NBC PP... Ah, eu quero saber... Quais os elementos mínimos... Que devem constar em um laudo... NBC PP... O como fazer... NBC PP... O quem pode fazer... Quem é habilitado... NBC PP... E a última parte desse conceito... A legislação específica... Então... A gente... A gente foi discutindo aqui... Várias... Hipóteses de... De justiça, né? Vamos falar assim... Ah, posso ir na justiça... Cível... Na justiça empresarial... Na familiar... Na própria criminal... Na trabalhista... Cada uma dessas áreas... Tem uma legislação específica... Então... É importante... Que o perito... Esteja... Atento... Esteja atualizado... Ao material... Que está sendo discutido... Nos autos... Inclusive... Para poder recusar... Nossa... Profissional de perícia... Recusa trabalho? Sim... Inclusive... É um dever ético... Então... O Luan está trabalhando... Ó... Vou te pegar para Cristo... Vai se arrepender... De ter falado... Trabalhava em escritório... Então... O Luan trabalha... Com um processo lá... De... Perícia trabalhista... E de repente... Chega um processo... De... Dissolução de haveres... Os sócios estão se separando... Mas ele é especializado em trabalhista... Ele não tem o domínio... Para... Domínio aprofundado... Lembrando que... Quando a gente fala domínio... Na perícia... É o conhecimento profundo... Não tem o conhecimento profundo... Sobre... A dissolução de haveres... Pela ética... Ele recusa o trabalho... Para não correr o risco... De fazer um trabalho mal feito... Aí... Falar um pouquinho de limites... Do pedido contador... Vai ficar para a próxima aula... Apesar que tinham... Colocado uma questãozinha... Sobre esse item... Mas... O limite do contador... Ele sempre vai estar baseado... No objeto... De discussão... Mas a gente volta... Mais nesse ponto... Dúvidas pessoal... Carreguei... Sobrecarreguei... Já no primeiro dia... Dizem que a gente só falou... Que é a perícia ainda... Bastante coisa... Vocês ainda estão aí? Agora começa... Não tem mais dúvidas... É um tema... É bem denso... Tá gente? Gente... Vão se acostumando... Com esses processos... Aqui a gente ainda viu... De norma... Só uma... Um artigo... Do Código Civil... E um... Item... Da NBCPP... A gente vai ter muito mais... Norma para passar... Então é um... Uma disciplina um pouco densa... Mas vocês também vão trabalhar um pouquinho na prática isso... O que significa trabalhar isso na prática? É calcular e escrever... Mas... Bem longe do que vocês estavam acostumados... Não existindo dúvidas... Acho que... Podemos encerrar hoje... E voltar na... Semana que vem... Então naquele horário combinado... 19h30... Certo? Beleza gente? Não? Só a Kathleen e o Wagner me responderam... Agora começam a responder né? O Felipe já respondeu até o boa noite... Então tá gente... Então a gente se vê... Na semana que vem... Tranquilo? Não esqueça... Tem as atividades lá de frequência... Entrem lá... Respondam... Leiam com calma... Em... 15 minutinhos vocês já matam o problema... Tranquilo? Então tá gente... Então... Boa noite... Bom descanso pra vocês... Até semana que vem... Tchau... Tchau...